Passa aí, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tá? Manoel, vem no tenor com ela, tá? Junto com ela, vai! Lá no céu, lá no meu amor Deu o amor, deu o amor Deu o amor, deu o papel Deu o amor, deu o amor Deu o amor, deu o amor Deu o amor Lindo demais, Deus abençoe vocês Irmãos